Momentos de paixão De uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abdiquei da minha vida só Da minha vida só Me seduziu Com seu olhar que me vai dizer Conta a mim Será você a cura pra essa dor Estar aqui No coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher Cura pros meus és De este nutraçor Não me deixe em paz Sou eu Sou a doença Você é minha cura Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abdiquei da minha vida só A minha vida só Me seduziu Me seduziu Me seduziu Me seduziu Que 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 me seduziu Pra nós Pra nós Que me seduziu